Depois de ter sido aprovado em processo seletivo, o estudante pretendia matricular-se no curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas sua matrícula foi negada pela Instituição de Ensino, sob a alegação de que ele não teria entregue a documentação exigida. Ficou demonstrado no processo que, no ato da matrícula, o aluno apresentou, por equívoco, o certificado e o histórico escolar do ensino fundamental, ao invés dos documentos referentes ao ensino médio. Na tentativa de resolver a situação, ele propôs a troca dos documentos, mas o pedido foi negado pela Universidade. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Carlos Augusto Brandão, entendeu que a falha cometida não é razão que impeça definitivamente a matrícula, uma vez que o estudante provou ter concluído o ensino médio e estar de posse dos documentos necessários à efetivação da matrícula. Além disso, trata-se de irregularidade que poderia ser sanada a qualquer momento.